Vocês estavam falando uma coisa que é muito legal na música, que é o seguinte, aonde virou, deixou de ser artístico e virou negócio? Ou os dois caminham junto? A arte sempre é um negócio ou não? Cara, eu acho que na real esse pra mim é o grande problema. É o grande problema porque assim, eu acho que o músico, pelo menos, hoje em dia, um conceito talvez mais do Brasil, não sei. Eu não vou entrar nesse mérito porque eu realmente não sei, não sei do que se trata. Mas o cara, ele não pode ser só músico, ele não pode ser só artista, cara. Ele tem que ser o próprio empresário e hoje em dia ele tem que manjar de um monte de outra coisa. Alguém tem que vender o quadro do Picasso. É, cara, exatamente. Uma coisa que eu ia falar, assim, eu queria falar sobre o que ele tá falando, todo músico tem que ser a sua própria empresa, é uma empresa. Se você é um músico, você é empresário de você mesmo. Mesmo que você seja professor, compositor, o que seja, você tem que saber lidar com essas coisas também. É, é uma empresa de um homem só, muitas vezes. Você é tudo ali. Cara, vamos pensar nos dias de hoje, assim. Beleza, eu sou músico, eu tenho um talento acima da média, vai. O que é um talento acima da média? Eu toco muito mais do que uma pessoa que se dedica ao mesmo tanto que eu, assim. Eu tenho uma certa facilidade. Cara, beleza, se você não entender o mínimo de marketing, o mínimo de mídia social, o mínimo de Photoshop pra fazer uma capa ali, o mínimo de edição de vídeo pra postar um videozinho tocando, o cara que entende disso e é pior do que você, vai se dar melhor do que você. Não, eu digo mais, Murilo. Você ainda foi em habilidades que são mais difíceis de se conseguir, né? Mas tem muita gente que não tem nem habilidade de chegar no horário, por exemplo. Puta cara. Ah, sim, vocês tocaram na noite um tempão e isso é muito foda, né? Cara, a coisa mais difícil do mundo é chegar no horário, sabia? E não é no horário. Você é o cara que atrasa ou que chega antes? Não, eu sou o cara que chega antes e fica puto com quem atrasa. Eu sou culpa assim também. Não, hoje eu atrasei, desculpa, Bia. Aí, ó. Mas foi culpa do Paulo, tô brincando. Não foi, não, foi, foi. Não, mas esse é o espírito corporativo. Quando a culpa é sua, você põe no outro, sabe? Não, não, não foi culpa do Paulo, não. Eles combinando chegaram de uma hora e meia antes. Eu atrasar dele foi chegar 40 minutos antes, ok? É, não, é, vocês chegaram antes pra poder passar aqui, né? Não, mas o... É que exatamente, tipo, atrasos acontecem, né? Mas tem vezes que eu já cheguei com certas pessoas a marcar o evento uma hora antes. E ele chegou uma hora atrasado e chegou na hora. É, total. Mas sabe o que eu acho que isso envolve, cara? Eu acho que isso é muito mais além do que isso, assim. Um dos problemas que eu vejo, ah, músico e tal, a própria galera, assim, não se ajuda. O músico tem um estereótipo. Não vamos negar porque tem. Sim. A galera tem um estereótipo. Então, assim, a galera não se ajuda, cara. Pô, você sabe que você tem um estereótipo de chegar atrasado, de não chegar na hora? Meu, não chega. E, assim, eu falava muito isso pros professores, assim, cara, a única coisa que eu tô te pedindo é pra chegar na hora. Eu não tô te pedindo pra varrer o chão, eu não tô te pedindo pra tirar, trocar a lâmpada do teto, eu não tô te pedindo nada disso. Eu tô pedindo pra você chegar antes do aluno. E aí, eu tô te pedindo pra você chegar antes do aluno. E aí, eu tô te pedindo pra você chegar antes do aluno.